é um problema sério, gente você vê que já chegou na Military Times é que aqui no Brasil esses assuntos a imprensa não traz, não tem interesse em trazer isso a imprensa não é não sabe, não tem não é mais, não tem aqueles grandes comentaristas aí passa batido mas os militares americanos estão preocupados com isso é uma ladeira baixa, gente, vocês não tem noção do que é isso aí porque vocês estão pensando vocês estão vendo agora, isso vai piorar isso é uma doença, cara, isso vai piorando é, exatamente não perturbe seus inimigos enquanto eles estão se distraindo vocês não tem noção do que vem por aí, gente vocês não não tem noção do que vem por aí isso vai piorar muito são tensões que vão se agudizar você vai criando uma clivagem dentro das Forças Armadas um ressentimento muito grande que você vai vendo essas pessoas que vai passando na carreira no longo prazo os Estados Unidos vai pagar o governo Biden foi um desastre para os Estados Unidos na minha opinião foi o maior desastre desde Jimmy Carter tá quando os democratas eles é você acha que nada pode ser pior que Jimmy Carter vem Joe Biden nada pode ser pior que Jimmy Carter e ver George Bush depois vem Joe Biden é ladeira abaixo mesmo eu não acho que isso vai sair do lugar sinceramente eu não acho eu tô muito pessimista com relação a isso eu olho muito eu tenho uma análise muito crítica das coisas em virtude da experiência que a gente tem a experiência operacional eu não vejo futuro nisso eu não vejo futuro eu acho que só vai piorar não tem mais como dar volta nisso não tem como vai dar volta